Oi, amigos, oi, família. Ui, quase caí, tudo bem com vocês? Vou gravar um vlog hoje. Por que? Tem um motivo? Não, não tenho. Inclusive, acabei de levantar, por isso que eu estou descabelada. Estava um pouco deitada lá com a Larisa, porque hoje ela não foi pra escola, que ela está com tosse. Ela está com tosse, com o nariz escorrendo. Daí, como agora, final de ano, começo de ano, tem muita virose aqui no Japão, não só pelo coronavírus, mas tem influência, gripe da barriga e várias outras. Então, achei melhor não mandar ela. E quero que ela fique bem, pra que ela vá no mínimo quinta e sexta essa semana, porque ela tem apresentação na escola no sábado. Então, ela precisa ir pra dar uma treinada, né? Eu tô com a aça meio assustada ainda. Tá doendo pra falar. E justo hoje eu quero gravar a avó. Ai, porque eu sou dessas, né, Miguel? Porque a gente é dessas, né, Miguel? Aí ele fica tipo, cri, cri. Vou ligar a TV, porque daqui a pouco vai começar o Big Brother. Sim, eu estou assistindo o Big Brother. Comprei até, a gente até comprou um aparelhinho pra assistir a TV do Brasil, que chama... Vocês, inclusive, me perguntam bastante lá no Instagram. Acho que é HTV. Ai, ó. Deixa eu ver se mostra aqui. É HTV mesmo. Eu vou virar aqui pra vocês verem, peraí. É... É... É HTV mesmo. Esse aqui, ó. HTV. Ele é um aparelhinho, assim, ó. Ó. E daí dá pra você assistir os canais do Brasil. E, inclusive, dá pra gente assistir até em tempo real. Tem duas câmeras do Big Brother que fica ligada em tempo real pra gente assistir. Olha, é esse aparelhinho aqui, ó. A gente pagou... Olha lá, ó. Tá ao Viglis. Olha o Viglis. Ai, quanto que a gente pagou? Acho que pagou quase 30 mil ienes, mais ou menos. Então é isso. Olha isso aqui. 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 Do conto, não? É do conto, não, mãe? É do conto, não? Ah. Esse é o bebê? Ah. Quem é o bebê manhoso? Quem é o bebê manhoso? Ah, aí. Esse é o manhoso? Quem é o manhoso, mãe? Ai, meu Deus. Gente, aqui tá um frio. Mas um frio. Um frio que tá difícil de viver, viu? Tá difícil. Não dá vontade de fazer nada. Eu só fico pensando no coitado do meu marido que trabalha na solda no tempo. Vocês imaginam? Se pra mim, que eu fico dentro de casa com ar-condicionado e eu fico sofrendo, imagina pra ele, coitado. Ai. Até estender a roupa tá difícil. Aqui no Japão, eu acho que eu já comentei isso com vocês, mas a maioria das pessoas estende roupa dentro de casa, sabia? Geralmente a gente tem aquele, um varão falo, não sei, nas lavanderias pra estender roupa, mas muita gente estende dentro de casa. Ou porque tem alergia ao pólen, ou porque deixa o ar mais úmido, né? Que a gente liga ar-condicionado, essas coisas. Ai, se você estende a roupa dentro de casa, o ar fica mais úmido. Eu, mesmo quando eu não tinha secadora no banheiro, também sempre estendia dentro de casa. Eu nunca estendia a roupa pra fora. Fora que, não sei se eu já contei isso pra vocês, mas... Hoje em dia quase não se escuta falar, viu? Mas quando eu cheguei aqui no Japão, se escutava muito se falar sobre ladrão de calcinha. Pois é, pois é, pois é. Tem japonês que rouba calcinha das mulheres. As mulheres que estendem a roupa fora de casa, eles iam lá e roubavam a calcinha. Nossa, quando eu cheguei aqui no Japão, tinha muito, muito, muito... Se falava muito disso. As mulheres falavam, não estende calcinha fora de casa, porque tem japonês que rouba. É bizarro isso, mas é real, gente. Eu conheci pessoas que teve calcinha roubada. Então, né, tipo assim, calcinha do Brasil vale ouro aqui no Japão, né? Porque as calcinhas do Brasil é mil vezes melhor do que as daqui. Porque as daqui ou é 8 ou é 80. Ou é cordão de cheiro ou é calcinha da vovó. Então, calcinha do Brasil que vale ouro. E eu que não ia ficar arriscando perder as minhas, né? Eu lembro, inclusive, que na época eu tinha lido... Não lembro aonde que... Aonde que tinha sido. Que os ladrões de calcinha pegavam as calcinhas e colocavam dentro do micro-ondas pra esquentar. Pra calcinha ficar com o cheiro ainda mais forte. Vocês acreditam nisso, gente? Pois é. Tem doido pra tudo. Tem muito japonês inteligente. Mas o que tem de japonês de doido... Né? É assim, ó. Só que as coisas ruins do país, eles não divulgam. Eles abafam tudo, entendeu? Por isso que só se escuta as notícias boas do Japão. Quando é notícia ruim é as tragédias naturais, né? Que daí, tipo, ninguém tem culpa. Então, tudo bem falar sobre. Gente, chegamos 300k aqui no YouTube. Nossa! Que luta, hein, YouTube? Não posso só pôr a culpa no YouTube, né? Porque a plataforma mudou muito desde que eu comecei e eu não mudei. E quem não muda fica pra trás, né, gente? É assim mesmo que funciona. Eu sempre fico, na verdade, pôr a culpa no YouTube. Ah, vou espirrar. Porque na verdade eu fico revoltada. Peraí que fly, não dá pra nós dois falar junto. Deixa eu abaixar aqui. Tava assistindo Big Brother enquanto eu comia. Comia um pão com ovo mara. Porque na verdade eu fico revoltada de eles colocarem algumas regras, leis, né, dentro do YouTube. E isso não valer pra todos os canais, sabe? Aí eu fico daquele jeito. Como, por exemplo, eles ficarem tirando os comentários do meu canal. Aí eles alegam que é por causa, pra proteger as crianças e aquilo, que é ok, né? Achei interessante eles tomarem uma atitude. Apesar de que eu achar que isso não vai influenciar em nada. Mas, então, tinha que ser pra todos, né? Por que só uns? Escolhem a dedo ali quais canais que vai se ferrar. Porque eles tirando o comentário, eles meio que fazem assim com o seu vídeo, sabe? O seu vídeo não é mais recomendado pra quase ninguém. Tipo, de 300 mil seguidor, acho que 5 mil recebe notificação. E olha lá, e olha lá. Mas, enfim. Não sei nem porque eu tô mais falando isso aqui, gente. Gente, eu vou passar um protetor na minha cara, que eu ainda não fiz isso hoje. Já era pra eu ter feito. Eu não gosto de ficar tanto tempo assim sem passar. Porque eu me sinto meio igual vampira, sabe? Eu fico meio... Entra uma claridade e eu fico... Eu queria também lavar a roupa de cama, só que a Laysa não quer levantar. Ela tá achando melhor ficar deitadinha lá no quarto. Inclusive, eu vou até levar um remédio. Quase foi pro chão. Vou até levar um remédio lá pra ela, que já deu a hora dela tomar. Tava fuçando aqui na minha penteadeira, porque eu vou arrumar ela. A bonitinha tá dormindo ali, ó. E daí, por conta disso, o Isla arrastou a cama mais pra cá. Então, tá perto aqui da minha penteadeira. E eu não tô conseguindo pegar as coisas que eu guardo aqui do lado da minha cama, né? Que na minha cama tem divisórios aqui do lado. Então, eu vou ter que virar minha penteadeira pra cá. Só que antes de eu fazer isso, eu já vou fazer uma limpa. Porque tem muita, muita, muita coisa que eu não uso mais. Tem muita coisa que eu preciso jogar fora. Então, eu tava dando uma olhada aqui. Praticamente tudo que tá aqui, eu já vou ter que jogar fora. Porque tudo já tá vencido. Essas coisas aqui vêm seis meses depois de aberto, né? No máximo um ano. E eu tenho certeza que tudo já tem mais disso aqui. Aí, eu tava dando uma olhada nos blushes. Eu tenho sombra da MAC, ó. Novinha, que eu quase não usei. Só que já tá vencido, gente. Então, eu não vou nem falar que eu... Ai, não consigo abrir com uma mão. Que eu vou doar, porque... Porque se não tá bom pra mim, não tá bom pra dar pros outros também, né? Olha, essa sombra da Avon. Meu Deus, eu usei tanto isso aqui. Olha. Meu Deus. Nossa, essa sombra aqui da Maybelline... Eu até queria comprar uma nova. Porque eu usei bastante essas daqui, ó. Elas dão só uma corzinha no olho. Nossa, é muito, muito legal. Nossa, essa daqui eu quase não usei da Majolica. E eu amo essa cor. Acho linda. São sombras unitárias também. Ela... Essa aqui eu acho que é de puxar. Já nem lembro mais como que é. Mas eu acho que é só puxar aqui. Ai, eu não consigo com uma mão. Então, tem muita coisa pra eu desfazer. Deixa eu ver aqui. Eu nem lembro. Eu nem lembro das coisas que eu tenho, porque eu nunca tô... Não uso mais. Eu não sento mais aqui. Mas eu quero voltar a usar a minha penteadeira. Nossa, essa sombra aqui em pó. Eu gostava bastante dela. Eita. Eita, que aqui tem muita coisa. Nossa, esse lápis aqui, ó. Tem até um fechado, ó. Que eu amava usar ele na sobrancelha. Antes de eu fazer a micro, ó. Eu comprei isso daqui. Ou seja, foi antes de eu ir pro Brasil. Coreano, ó. Muito bom. Tem o pó. Olha esse pó da Revlon. Nossa. Nossa, esse pó aqui eu gostava bastante. Usei bastante ele. Na época em que eu consegui usar pó ainda. Ou seja, há anos atrás. Agora eu uso um da Sana, que ele é hidratante também. Por isso que eu consigo usar. Eita. Bastante. O que tem aqui? O que será que tem aqui? Vamos ver? Vamos ver sim, mas só no próximo vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Porque senão ele vai ficar muito longo. Muito comprido. Depois vocês não assistem tudo. Eu tô muito afim de voltar a postar vídeo todo dia. Muito, muito afim mesmo. Mas isso vai depender de vocês. Se esse vídeo tiver bastante like. E se vocês me ajudarem a compartilhar. Pra ver que quem sabe assim o YouTube me nota. Aí eu volto a gravar vídeo todo dia, tá bom? Daí eu faço vídeos mais curtinhos assim. Que é mais fácil pra eu editar. E já consigo subir rapidinho pro YouTube. Aí fica mais fácil pra mim. E eu também não paro com o canal. O que vocês acham? Espero que vocês tenham gostado. E vou continuar gravando aqui, tá? Não vou parar não. Vou mostrar pra vocês o que tem dentro daquela bolsinha. Que eu também tô bem curiosa. Pra saber o que que tem lá. O que será que tem? Não sei. Até o próximo vídeo, gente. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau!